Ora bom, salve salve rapaziada E já que filmei há um bocadinho Ah, agora está melhor Tá bom Já que filmei há um bocadinho O vídeo ali do GPS Certo, rapaziada Vou fazer um videozinho aqui da XJ também Vocês podem ver Tem ali as fitinhas Parece que dão luz Dão brilho Tá bom É no vídeo aí que fiz do Do GPS Ah, vocês agora aqui já vão conseguir ver os mosquitos Como é que está aqui O raio da Assim daqui conseguem ver Não Como é que está Como é que está a frente da XJ Vejam só Rapaziada Vou limpá-la agora Tá bom Olhem só Olhem mais ao perto Está toda sujinha Tá bom É isto aqui Vou guardar Vou guardar Olhem Olhem aqui Olhem que desgraça Que aqui vai Isto agora só falta meter Aqui vou meter uns pisquinhos mais pequeninos Em triângulo e leve Tá bom Aqui Uns à frente E outros atrás Deixem-me cá Tapar aqui isto Porque Sabem como é que é Estes Tenho aqui este Está bom Rapaziada Mas Vou tirá-los E vou meter-los aqui Certo Como vocês podem ver aqui Depois Eles ficam assim aqui Vem aqui desta chapinha Vem para aqui Está bom E depois vão ficar aqui Certo Depois fica a XJ Já está aqui com os pisquinhos Aqui por baixo Está bom Já está o rei do telefone Outra vez Ele tem a bateria fraca Já ficou o baço Outra vez É da bateria Está quase a acabar Pronto Rapaziada Isto Vou mostrar aqui a XJ Vou lá Que é trabalhar um bocado Não vou dar muito guapo Porque ela está fria Está bom Está bom Rapaziada Acerta aí Meus bravos É Ficou a imagem Está bom Está ela É Ela já está fria Está logo rapaziada Está algo muito bom Certo Seus amigos Ah Esqueci-me no vídeo De GPS Dá para fazer isto também Muito bom Isto fica Para vocês Ligarem E terem cartão E tudo mais Está bom Isto está silenciado Está meio cheio de pó Está bom Rapaziada Está bom Prontos Ando está aqui Com os carros de origem Mas depois vou ver se meto Agora nas próximas férias A ver se meto aí Um escapamentozinho completo Da Tu Brothers Está bom Coleitores e Ponteiro Está bom rapaziada Não vou fazer muito barulho Como podem ver Já são ali Dez e meia Demolito Certo? Bom rapaziada Até ao próximo vídeo E uma vez mais Desculpem aí Da imagem Ficar baixa Outra vez Né? Porque Ó Como podem ver Voltou a ficar baixa Não é porque é Por causa da bateria Está meio baixinha Está bom E eu só agora é que tenho Só agora é que tive a oportunidade De gravar aqui Estes videozinhos Certo? E depois também Agora para a semana Próxima Iiii Que isto já está A acender Ó Prontos Olha até pagou O flash Pronto rapaziada Ainda continua a gravar Vá Um grande abraço Aparece aqui uma Uma janelinha A dizer Impossível utilizar flash Bateria fraca Fechar Vamos a ver Se carregar no fechar Se calhar fecha o vídeo Prontos Até ao próximo vídeo Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Grande abraço Aqui do Filipe Da XJ6 Comentem Inscrevam-se Abraço aí aos novos inscritos E a quem me acompanha Já faz tempo Está bom? Certo? Meus amigos E eu na medida do possível Logo que possa Respondem aí aos comentários Está bom? Bom Fiquem bem E até ao próximo videozinho Vamos ver se eu ainda consigo Fazer algum vídeo mais Antes de Antes de ir embora Agora Se cá na segunda-feira A ver se consigo Se não Depois os próximos Já serão Na Suíça Está bom rapaziada? Sem a XJ Porque a XJ Fica cá em Portugal Certo? Fica guardada lá no No standard E oficina Onde a comprei Certo rapaziada? Bom Forte abraço Obrigado Aí Por quem Compartilha os meus vídeos Quem Quem dá aí um likezinho Quem Dá aí uma ajuda Aí na divulgação do canal Agradeço a todos vocês Mesmo de coração Forte abraço Até ao próximo video Rapaziada